Música Você é acadêmico da FURB e que procura viver experiências fora do país e aperfeiçoar seus conhecimentos? Precisa ficar atento, porque já estão abertas as inscrições para o intercâmbio acadêmico de 2015. A Candice vai explicar pra gente como é que precisa fazer para se inscrever. O prazo vai até 5 de setembro. Isso mesmo, começa hoje e vai até o dia 5 de setembro. E o aluno precisa fazer como para se inscrever? Ele vai ler o edital que tem todas as orientações, preencher a ficha de candidatura, vai providenciar alguns documentos, paga a taxa de inscrição e traz aqui pra gente para fazer a inscrição. E no edital tem todas as dúvidas que, se ele tiver alguma dúvida, ele pode acessar nada, ele pode ligar aqui, também vir aqui? Tem todas as orientações no edital, as mais básicas. Tem as dúvidas frequentes também. E qualquer dúvida que tiver, a gente está aqui em horário comercial, tem o nosso telefone, nosso e-mail. Qualquer dúvida que o aluno tiver, a gente está à disposição. E Candice, são quantas instituições parceiras aí conveniadas com a FURB e em quais países? A gente tem convênio com mais de 50 instituições de ensino superior em 20 países. O que mais os alunos nossos procuram é Portugal e Alemanha, mas a gente tem convênio com outros países também. Pois é, e são tantas opções, né? Como é que eu sei qual é a melhor? Qual vai ser mais proveitosa para a minha área, para o meu curso? Como intercâmbio acadêmico, a ideia é que o aluno faça disciplinas relacionadas ao seu curso em outro país. Cada curso tem diversas opções de países que oferecem, de universidades que oferecem curso nessa área. Então, o aluno pode nos procurar, a gente tem essa relação de universidades que oferecem esses cursos. E aí, cada curso tem uma lista de universidades. Aí, o acadêmico que vai escolher qual é a universidade que tem as disciplinas que são mais interessantes para ele, no idioma que ele domina. E aonde, qual é o link para acessar o edital? O edital está disponível em furbi.br barra intercâmbio. Beleza, então muito obrigado pelas informações, Candice. Então, está aí a oportunidade até o dia 5 de setembro para fazer as inscrições para o intercâmbio acadêmico. Erivelton Schmidt para o FURB Notícias. Erivelton Schmidt para o FURB Notícias Erivelton Schmidt para o FURB Notícias